Meu amigo do céu, galera, deu ruim aqui, ô, Staley! Acabou semente, homem, e agora? Eita, mano, vamos ter que buscar mais lá, hein, Fabinho? Vamos lá, vai ser o jeito de buscar a semente, só eu tô com medo, Staley. Ah, do quê? E vocês falaram que a estampa da plantadeira não tá abrindo, mano, será que vai funcionar pegar na bazuca isso daí? Rapaz, segundo o estatuto tá conseguindo abrir, né, porque a minha não conseguiu não, cara. Cara, eu tava testando aqui agora em off, e realmente, da semente ela não abre, mas do fertilizante ela abre, mano, então eu não sei como é que vai ser isso aí, tá ligado? Ah, do fertilizante tá abrindo? A minha não quer abrir nenhuma, cara. É, a letra N tem que clicar. Eu tô perco, não tá abrindo não, nenhuma das duas. Poxa, a minha tá abrindo, do fertilizante, tem que dar dois cliques. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos levar a bazuca lá, como a gente já pegou a outra plantadeira, a gente já tem essa lá, tá ligado? Caso não dê certo, a gente trai na camionete, ô Renan, se você for de camionete. Eu vou ter que ir lá de camionete, galera, porque vai que a gente acaba indo lá e depois ele conserta a semente, eu trago algumas da camionete, mano. Ah, aproveitando que vocês estão falando de semente, de grão, essas coisas, Ô, Staley, os grãozinhos que tinha aqui do soja, que sobrou, vendi, tinha quase mil litros de soja aqui na bazuca, beleza? Vendi já. É que querendo ou não, também o Renan ia ficar parado aqui, né, Renan? Sem semente, que eu vi que acabou. Aí, se caso, deu alguma coisa de errado, ele já traz, tá ligado? A gente previne isso aí. Olha aqui, ó, ó, quer ver? Opa, abriu a parte traseira. Abriu? Olha lá. Eu não quis abrir nada, mano. Depois eu abaixei ela, abriu, mano. Ah, tem que abaixar pra abrir? A menina não quer abrir, não. Ô, Staley, eu vou levar a bazuca junto, então. Vai se funciona, né? Será que é conflito, mano? Pode ser. Tem que ver, pra você ver, ó. Olha aqui, ali, ó. O meu tá abrindo, ó. Tanto a parte traseira agora, como a parte da frente, ó. Cara, eu não sei então, não, mano. Você só espera botar o peso frontal no trator aqui, Staley, que o meu peso sumiu, mano. Vou botar aqui o pezinho. É, o Staley, será que não é só o trator que tá dando conflito, não? Dá uma olhadinha aqui no meu, multa aqui. Tenta abrir. Deixa eu ver. Pra mim, não quis abrir também, não. É, não tem o tá abrindo, cara. Pode ser... Eu tô dando conflito com alguma coisa, né? Aqueles problemas lá de... que tinha, você lembra? Aham. No FS19 de conflito. Mas, rapaziada, vamos lá. Vamos lá ver o que a gente consegue fazer. Se eu tô colocando um peso... Qual que é a opção do peso aqui no trator? O trator não é. Ender também não. Bom, eu não consigo lembrar. Achei, achei. Peraí, isso aqui não é meio com a maneta, não, homem. Isso daqui não é meio com a maneta, não, com a dela. Como é que tá? O fertilizante, eu acho que a da tua plantadeira tá suave, né? A minha tá, a minha tá tranquila. Só a semente mesmo que acabou, mano. Ah, é. Ontem, quando eu coloquei os pneus balão no trator, acho que eu tinha esquecido de colocar o negócio ali na frente, o peso frontal, mas agora já tá redondinho. Vamos lá. Vamos com isso aqui, a manete, mano. Ficou um trator com os farons ligados aqui. Acho que foi mesmo, não foi, não? Ah, não. A bateria de trator é boa. Vamos embora. De nada, não. Vamos embora, pô. Caramba, o Fabinho, quase passou por cima de mim de com a maneta agora. Eita, Fabinho. Eu tô com pressa pra trabalhar, rapaz. Será mesmo que isso é pressa pra trabalhar, cara? É. Se ontem eu já fui levar a semente lá pra cooperativa, agora eu tô com pressa pra trabalhar. Eu acho que é pressa pra vagabundar na cidade, hein, Renan? Não queria falar nada não, mas... Também vai chamar, hein? Será? Tá animado porque vai vagabundar. Tá longe de mim fazer uma coisa dessa. E, rapaziada, uma coisa, mais ou menos, pode ser duas coisas. Ou bom ou ruim, porque vai chover, né? Vai. Pode ser bom porque depois que a gente planta, é legal chover um pouquinho. É bom. E pode ser ruim se pegar na linha no meio do plantio. Pois é, cara. Tem bastante coisa pra plantar. Tá bem no começo do plantio ainda, né? Mas, pera, olha lá. Ah, tá certo, mano. Eu tô banhando aqui. Tô vendo o Fabinho, eu vou na bazuca levar. Eu falei, mãe, eu ia pegar uma plantadeira? Não, o estalho, o estalho vai pegar. E, ô, Renan? Tô banhando. Eu não ia levar a bazuca se você não tivesse conseguido abrir a tampinha lá da plantadeira. Eu ia ter deixado ela pra pegar algum carretão, uma coisa pra te ajudar, entendeu? Mas já que assim vai dar, eu vou testar se vai funcionar ou não. Pra pegar a semente. Mas não vai. Vamos testar. Testar. No caso, o Renan, eu acho que ele compensa levar pelo menos umas duas caixas de segurança de semente, tá ligado? É. Ah, eu levo, não levo? Só põe em cima do Dodge Ram aqui, rapaz. Mete Marshall pra cima. Tô delando, né, não? Botar Dodge Ram pra trabalhar, né, cara? Porque desse jeito não tem jeito. A última vez ela não trabalhou porque não tem engate traseiro. Tá igual a prefeitura aqui que faz uma preparada, Renan. É verdade, né, mano? O engate traseiro dela não funciona, galera. Ó os tubos da prefeitura ali, Renan. Os caras não querem trabalhar, não, velho. Tem nada. Parado. Ninguém quer saber trabalhar, né? Ó o cara cortando minha frente, velho. Você viu? Tá cortando aí? Caraca. Mano, uma coisa que não tinha no FS19, que a gente não via, é esses campos calcareados, assim, né? Olha aqui, olha aqui. Olha o mal acabado que que tá fazendo aqui. Olha aqui, ó. Ó. Beleza. Já secaram. Já socaram o Renan lá, cara. Eu passando aqui, o cara do lado me soca. Não, não, não. Ah, não, velho. Os caras cortam, não tem dor, né? Não, mano. Vou passando de bolsa, os caras não param, não, filho. Só vai levando. O cara é doido, velho. E é isso aí, cara. Ô, Fabinho, como eu levei tua plantadeira, você não quer pegar uma agora pra você levar? Mas sei que sabe, mano. Aquele dia eu levei a tua. Agora você pega e leva. Pra não te cortar de novo, velho. De boa, de boa. Pega uma, então. De qualquer jeito, eu ia pegar uma igual, tá ligado? Então, ficou de boa. Tá bom. Uma janazinha? Não produziu palitinho pra mim, pra carregar aqui na amostra. Pera aí que eu pego aqui. Querendo ou não, cara, essas plantadeiras, acho que é as melhores que tem, por enquanto, né? Pra comprar. Cara, deixa... Eu não lembro semeadeira ou plantadeira. É semeadeira, né? O que a gente pode levar? É três plantadeiras que a gente vai levar. Eu vou alugar, tá, Stade? Porém... É muito cara. Caramba, três plantadeiras? Três plantadeiras? Vamos ter que... Ah, tipo, vai ficar parado olhando os outros, sabe a alma. Eu vou levar três plantadeiras. Eu falei, é o quê? Não, é três plantadeiras a gente tem. Tem que levar semente pra três plantadeiras. Ou eu me expressei... Não, tipo, vou levar três plantadeiras. Ou eu me expressei errado. Ou você não entendeu direito, mas tá bom. Igual aquele meme. Depois a galera vê isso aí. Eu não entendi direito, Fabinho. O que você entendeu que ele falou? Olha, no começo eu não tinha entendido muito bem, mas depois no final eu levei a conclusão que eu tava no começo. Tá vendo? Ninguém entendeu nada. Aí eu entendi muito bem e eu não tô surto. Eu não tô... Eu não dormi à noite, mas tipo assim, eu não tô tão burra. Eu escutei. É só a mão. Tudo bem, né, história? Acontece, acontece. Tudo bem. E o Renan tá levando dois palets de segurança, né, rapaziada? Como sempre. E será que a gente testa ali agora, mano? Pra ver se vai funcionar? Ou Fabinho, tenta abrir a traseira lá. Ó, como... Ó, abre a traseira? É, abre a traseira. Como assim? Pra ver o nome. Ah! Tá bom. Já devem ir pra outro lugar, tá vendo? Espera. Eu não posso levar muita semente também na bazuca, galera, porque a gente precisa da bazuca, né? Depois pra colheita, então... Pra... Pra mim não tá mostrando, não. Deixa eu chegar perto da bazuca aí pra ver. Se ela vai... Não, ela não vai abrir. Você tem que abrir da bazuca manual. Não, eu tô apertando ele. Não, eu tô apertando ele. Não, eu tô apertando ele. Mano, será que não é esse trator, velho? Será que não é esse trator? É conflito com o trator, mano. Certeza. É, que eu tava vendo. Então, pô, ele abre de boa, mano. Tipo, tá abrindo tudo lá. É, vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai levar só essa semente que a gente trouxe, né? Que a gente buscou, no caso. Pra gente fazer uns testes lá. E o que tá na bazuca, a gente tenta descarregar no trator do Renan, né? É, também. Sim, sim. Acho que vai ficar de boa. Mas o fertilizante, Fabinho, se eu fosse o seu, eu já levava. Porque a gente não tá levando. Fertilizante. Fertilizante. Já comprei em x e levo cheio, já. Esse aqui é fertilizante sólido, né? Tem uns que é líquido. Deixa eu ver. Sim, é sólido. Isso, fertilizante sólido. Então, já vamos pra fazenda, né, rapaziada? Vamos lá, fazenda boa lá. E pelo menos essa caminhonete do Renan, dessa vez, ela tem o... Como é que fala? A física do fundo, né, Renan? Não passa reto. É verdade. A outra passava reta, a Amarok. A Amarok. Ó, quando eu chego perto do pallet de fertilizante, ela abre a tampa? É, isso é normal. Só manual, que ela não queria ir. É porque no manual, pra você usar a bazuca, eu falei, você tem que estar abrindo pra poder carregar, entendeu? Ah, tá. Entendi. Aqui não tem aquelas bazuca próprias pra levar semente fertilizante, né, galera? No EF-S19, o pessoal lançou bastante aquela história. Ah, né? Tá ligado? Uma bazuca da história que era boa pra isso. Tinha um cano, tipo, longo, né? E era boa. Só falar pra vocês, sobrou um pouquinho de fertilizante aqui na loja, tá? Minha uma coisinha, cara. Um pouquinho. Pode deixar aí. Pode deixar. Tá suave, caraca. Pode. E deve ter enchido a plantadeira dele, esse negócio aí, é grande de fertilizante. Foi quatro? Não, não enchi não, mano, porque ele vai muito, tá ligado? É, eu também não enchi não. Eu acho que eu deixei uns 80 e poucos por cento. Deixei metade, meu. Mano, metade, se eu não me engano, vai mais de 2 mil litros lá, mano. Sim, pô, olha o campo da esquerda e tudo cheio de calcário, mano. Olha aqui também. Cheio de cal. Foi 19 e não tinha, galera. Você não conseguia ver campo assim calcariado, tá ligado? Não tinha mesmo, nem lembrado. Direto no mapa, não. Não, não era só colhido ou algo do tipo mais tratado assim, não tinha não. Ô, pesada que é baliçosa e calcão-cê, tá? Eu sei que você sempre confunde essas coisas com cê. Ah, Fabinho, palpário não existe, homem. Ninguém falou aqui. Outra coisa. Tem louco pra tudo, mano. O malicioso aqui é só o cê, palpário. Ô, velho, pera, pera. É só a arma na cabeça dele isso aí, mano. Ô, mano, eu fiz caca. Hã? O animal tava indo pra sede antiga. Desse jeito não tem jeito, cara. Pode de novo. Tô falando sem fôr, Renan, que isso aí tá, essa história tá mal contada. Ele quer vagabundar em algum lugar. Deixa eu voltar pra sede. É costume de passar por aqui, mano. Nós trocamos de sede. Eu falei, você não fica ligeiro, senão eu vou contar pra Nissan, tá? Oi. Você tá ligado que é a segunda vez que ele já faz isso, né? Segunda vez. Dá. Deve ter alguma coisa pra lá que a gente não tá sabendo, hein? Também tô achando, hein? Tem que dar uma investigada. Inclusive tem umas coisinhas lá que a gente não trouxe pra cá ainda, né? Não lembro, cara. Tem, mano. Tem coisas que tá lá que a gente não trouxe ainda. Tem bastante coisa. Tem que ir lá dar um jeito, mano. Depois nós vamos lá dar um jeito. Tem que dar um jeito. Cara, o FS... No caso, a franquia FS, galera, ia ficar muito viva, tá ligado? E a Dota o ânimo de jogar se você vesse o Zizinho trabalhando no campo deles, né? Isso é massa. Não precisa ser em todos os campos, tá ligado? Mas em alguns campos a Giants poderia sim colocar os trator trabalhando, cara. Porque, tipo, as culturas trotam do nada lá, tá ligado? Os trabalhos. As coisas. É, tipo, o Gasparzinho, o rapaz do lado, ele apareceu. Ó, o Botinho tá trocando pneu. Tinha que ser igual a Eurotrunk, tá ligado? Quando a gente tá viajando, passa nas fazendas, tem os trator passando arado, umas coisas lá. Bem. Só que o Farmer tem aquele problema. Quanto mais veículo, parece que mais fica pesado, né? O que é o complicado do Farmer? Cara, eu acho que de contrato não ficaria não, mano. Dá pra colocar só animação, tá ligado? Não precisava nem ser os veículos certos, mas sei lá. A gente fala, parece fácil, mas vai saber. Imagina os NPCzinhos andando ali juntos, sabe, no lado. Tipo, os fazendeiros lá. Carregando os negócios. Nossa, que louco. A gente não pode falar, tipo, outras franquias comparar com o Farmer, tá ligado? Não. Esse cara, existe tanto jogo barato, tá ligado? Não precisa nem ser jogo caro, que tá por aí, que tem NPC inteligente, tá ligado? Tem. Inteligência maior, então, sei lá. Quem sabe no futuro próximo, né, rapaziada? Comente aí o que vocês acham. Eu acho que ia ficar bem mais vivo o jogo, mano. Desse jeito. Mais realístico, nossa. Tá louco. Então, rapaziadinha, se eu fosse o serviço de hoje, fomos lá buscar semente lá e... Eu fui buscar uma plantadeira pra gente, pra ajudar a gente aí, tá? Não plantiu? Tamo junto, deixe aquele likeão. Comente aí embaixo o que você tá achando da série. Beleza? Falou, fiquem com Deus. Fui! Valeu, pesada. Só pra confirmar, vocês estão plantando o que aí, Renan? Cara, a gente não tá plantando milho. É milho. Beleza, então é isso aí, pesada. Até o próximo vídeo. Passa na playlist. Valeu, tchau, tchau. Falou, fui! Galera, um abração pra vocês. Cê está dando like aí, quem curtiu, tamo no jogo. Depois na conversa. Falou!